Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de negócios e música. Eu tô com um convidado especial, o Gabriel Camargo, e tem um canal onde ele ensina os músicos a criarem uma carreira de sucesso, né, Gabriel? É muito legal o canal. Isso aí. Então, se você é músico, amiguinho, se você tá do lado daí e quer saber como que você alavanca aí a sua carreira, a gente vai falar um pouquinho, vai trazer alguns exemplos, né, Paty? Inclusive, entra no canal, vou deixar o canal do Gabriel aqui no final do vídeo, porque aí se você quer mais dicas, entra no canal dele, tem umas coisas muito legais. Inclusive, a própria abertura do canal, gente, é muito legal, ele canta uma música e vai dando as dicas, eu adorei, achei mega criativo. Vamos falar hoje de três músicos brasileiros que são empreendedores e que sabem, né, que fizeram a lição de casa e que sabem construir uma carreira de sucesso. Exato. Alguns demoraram um pouquinho mais, mas... Foram lá e acertaram. O primeiro que a gente vai falar, na minha opinião, é um dos mais empreendedores, eu acho que ele é mais empreendedor até que músico, se não me abriu. O cara é o empreendedorismo na veia, que é o Sorocaba. Ela já tá me pedindo foto de onde eu tô. Eu acho ele incrível. Além dele ser super talentoso, cantar pra caramba, eu acho que assim, o tanto de negócio que ele tem, a gente nem vai conseguir falar no vídeo hoje, né, Gabriel? Sim, sim. É muita coisa, né? Sim, mas assim, Soroc é um cara que é referência aí no mercado, referência de empreendedorismo, inclusive no mercado musical. Isso é muito, muito legal. Não, ele é um dos caras que descobriu o Luan Santana, né? Ele escreve música pra, assim, todas essas paradas de sucesso que a gente ouve, gente, a maioria é o Sorocaba. Eu falo, como assim? Ele é muito bom, né, pra criar música. Sim, e a gestão de carreira, né? Ele, atualmente, tem um dos negócios da EFS, né, Produções Artísticas, que ele cuida da carreira de vários artistas. Então, Thayme Thiago, Lucas Lucco, Renata Viado, uma galera aí do mainstream. Galera aqui que tem um pouquinho, quase nada de sucesso, né? Quase nada. Aquela galera que também domina o mercado. E sabe o que eu acho legal do Sorocaba? Que ele tem essa visão empreendedora e ele vai descobrir novos negócios. Então, ele vai, além dele agenciar essas pessoas, ele tem um monte de outros negócios. Sorocaba largou a agronomia rumo ao sucesso. Um dos gigantes da indústria fonográfica. Divide seu tempo entre a carreira da música, seu escritório, a EFS Produções Artísticas, investimentos em tecnologia, agronegócios e fast food. E olha só, ele já criou mais de 100 músicas e várias viraram hits. Lembra, ele não é criar 100 músicas. É que você é músico, pra você é fácil, né, Gabriel? Mas eu já não sou dessa criatividade. Então, o Sorocaba foi o que mais arrecadou em shows em 2015, certo? Em direitos autorais, você imagina show. E Gabriel, sabe quantos shows ele faz? Adivinha. 20 shows por mês. E sabe quanto ele cobre por show? 200 mil reais. Você acha que ele faz só com show, ele não precisa fazer mais nada? Só com show, é. Assim, vale trazer uma outra questão que é, esses cachês são faturamento, né? É, isso é verdade. E aí tem todo um custo, porque você imagina só a parte. Não, é verdade. Assim, o pessoal vê a parte aqui, ó. Mas tem aqui, tem mais gente. Eu falo pra todo mundo aqui. Inclusive, entra num vídeo meu que eu falo sobre cortar custo. Eu vou deixar depois o link aqui no final do vídeo também. Porque eu falo isso, Gabriel. Acho que uma das coisas mais importantes, porque às vezes a gente olha o faturamento. Não adianta você faturar 90 e gastar 85, entendeu? Exatamente. É mais ou menos isso. Então, é verdade. A gente não sabe quanto, mas deve dar um lucrozinho ali, deve ter. Sim, sim, sim. Eles viram preso. A banda chama-se Quilotones. Eles têm uma história muito, muito, muito legal, Paty. Eles tocaram durante, tipo, por volta de uns 12, 13 anos. Faziam um barzinho, tocavam em formatura. Tinha outros projetos. Até que um dia eles sentaram e falaram E aí, o que a gente vai fazer com a nossa carreira? A gente vai ser eternamente o artista contratado do barzinho? Ou a gente vai ser o artista que vai conduzir e construir a própria carreira? E aí, daquele marco que eles falam que foi o marco na vida deles quando ali começou o Quilotones, o projeto que hoje eles levam aí. Dali 8 meses, 8, 9 meses, eles tinham tocado em João Rock, Lollapalooza e Rock in Rio. Uau, que demais. Esse case eu acho o máximo. É muito lindo. Esse tem tudo a ver com o teu canal, que mostra assim, independente do estágio que você esteja, você sempre consegue reorganizar a sua carreira e colocar metas também, né? Por isso que tem a ver com o empreendedorismo. Eu acho que música, a maioria dos músicos tem muita essa a ver artística, mas se você lembra isso como um negócio também, né? Gabriel, assim, do que você tem, onde você quer estar? Tudo o que você quer atingir? Qual a tua meta? Quantos shows você vai querer fazer? Se não, você vai deixar no meio, deixa a vida me levar e quando você vai ver, você parte um monte de oportunidades grandes que poderiam te deixar, né? Muito além do que você está imaginando. Sim, isso é uma coisa que eu falo bastante no canal, porque o que acontece? Como a gente está lidando com arte, então o artista tende a falar, não, mas a minha música é assim, eu quero fazer dessa forma, é porque eu gosto. Mas ele tem um público. Ele também precisa se preocupar em entregar o produto dele para o público dele. É isso aí. Então, o lance é música é arte, mas sucesso é estratégia. É pura estratégia. Então, a hora que o artista entende isso, ele deixa de ser um artista de um fã só, que é ele, para atender de fato a expectativa do público e aí ele ser o que o público quer. Sem perder os valores, mas enfim, achando ali o fit, essa... É, não, e quando a gente analisa essas carreiras de sucesso desses músicos, a gente vê que tem muita estratégia, né? Total. Porque a gente fala assim, óbvio, porque eu falo, por que algumas pessoas... Ó, vou dar um exemplo aqui, o The Voice. Quanta gente talentosa não tem, você fala, por que essa pessoa editorou ainda? Tem gente que, juro por Deus, tem gente que eu já vi cantando melhor que o jurado. Sim, total. E aí você vê, por quê? Eu acho que são várias coisas, é uma junção de muita coisa, mas uma das coisas mais importantes é você falar, a estratégia, certo. Não adianta só você ser bom, você ter talento, né? Aí entra com um monte de coisa, que a gente pode fazer um segundo vídeo depois e falar como, né? Na verdade, é o vídeo que vai ter no teu canal, né? Vixe, tem muitos vídeos lá. Aliás, eu criei o canal por conta disso, Paty. Eu trabalho com produção musical, já faz mais de 10 anos aí que eu sou do ramo musical. E eu notava que os artistas entravam no estúdio, produziam material, mas não tinham o mínimo de estratégia. Então eles produziam... E ficava lá o material. E engavetavam, porque não tinha público, não tinha direcionamento, não tinha conceito artístico, não tinha identidade musical. Eu falei, putz, cara, mas e aí? Eu vou ficar eternamente aqui? É legal, dá uma grana trabalhar com produção musical, mas eu falei, tá, mas eu quero um lance que me brilhe o olho. Eu quero um lance de missão. Aí eu comecei a produzir os materiais para explicar para os artistas as coisas importantes além da música. Muito além do... Cara, talento é 20%. Tem muita coisa. É, mas é, mas até no... Se você pensar no mundo do YouTube também, né? A gente vê muita gente quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa, ela é 100% verdadeira, espontânea e tudo foi acontecendo. É também, lógico, as pessoas que colocam a essência têm muito mais chance de ter sucesso porque elas se conectam de verdade com o público. Mas tem muita estratégia. Tem que estar com um empresário, com alguém que está, né, traçando, falando, olha, vai por aqui, agora é hora de você fazer parceria com fulano, com o meu treino. Então eu acho que é uma junção de muita estratégia que a gente não vê porque é os bastidores. Exatamente. A gente só vê a pessoa no palco, né? É, um exemplo que eu gosto de trazer, que o artista, ele é como se fosse um... O cara quer montar um McDonald's. Aí ele vai lá, aprende a fazer lanche e acha que é isso. Entende? Exatamente. Exatamente. Esquece de ver toda a estrutura que tem por trás e tudo isso. Exatamente. É uma empresa ali. É muita coisa. Vamos para o terceiro músico? Terceiro músico. Quem que é o terceiro músico, hein? Quem que é o terceiro músico? Eu não sei porque eu esqueci. Vamos ver. Vamos lá. A Loki. Gente, esse cara está bombando o mundo inteiro. É a música no Spotify brasileiro mais ouvido do mundo. 200 milhões de views, se eu não me engano. 200 milhões de views e não, se você somar tudo que tem de views no canal dele, é muito mais que isso. Mas o impressionante é que é um cara que sempre foi DJ. Desde os 12 anos ele comanda picafos. A família dele inteira é do ramo desse ramo. O irmão gêmeo, pai e a mãe. O nome dele real mesmo é a Loki. A gente não sabia, né? Sim, não sabia. Ficamos sabendo aqui na gravação. Daqui agora. A gente não sabia. eu achei que era um nome até que era um nome artístico e não é um nome real. Ele é um cara que soube fazer muita parceria. Então, assim, desde o de óculos com a Tini Beans, uma linha que o nome dele ele fez. Fez meu linha de camiseta. Tudo que vocês possam imaginar o cara está fazendo. Então, ele está criando várias parcerias estratégicas. Ele está lançando música com vários artistas também super relevantes. Então, isso eu acho também uma sacada, Gabriel, o que a gente está falando. Quando você se une com alguém que tem uma grande audiência e você tem também, vai dar ainda coisa melhor, né? Sim. Uma das artistas que ele acabou de anunciar a parceria é a Anitta. Que é pouco empreendedora também. Pouco também. Até já fiz um vídeo no canal que eu vou deixar aqui o link para você que não assistiu. Top 5 com a Anitta que está incrível porque ela é muito empreendedora. Gente do céu, ela é uma que está só uma estratégia que além de ser talentosa que é assim, tem que acompanhar, aprender muito, né? Bom, ele tem também, gente, uma agência que se chama Artist Factory que ele agencia e descobre novos DJs. Olha só. Igual o Sorocaba faz na música também, no ramo sertanejo. Ele é no ramo da música letrana que é DJ, gente. O cara está arrebentando. Fora isso, tem uma coisa que eu acho muito legal dele. Olha isso. Ele tem uma ONG que ele apoia. A gente até falou isso antes do vídeo, o Gabriel não sabia e eu também fiquei sabendo hoje, gente. Eu não sabia. Coincidentemente, tive um compromisso de alguém que me contou isso que eu fiquei assim, impressionado, achei muito legal. Aí eu falei, não, a gente tem que falar isso no vídeo. É uma ONG que chama Fraternidade Sem Fronteiras. Ele vai para a África, Gabriel. Ele visita a gente que está passando fome em Moçambique. Meu, ele está ajudando muito essa... Ele pegou como uma causa para ele. Acho que ele já foi a segunda ou terceira vez que ele vai para lá. E eu não sabia, mas olha isso, tem gente lá que fica 3, 4, 5 dias sem comer. É uma miséria, assim, absurda. E eu acho muito legal um cara que chegou no estágio dele, né, poxa, pegar com o tanto que ele tem agenda de show, de tudo que ele faz, mil compromissos do cara vai lá e, meu, sabe, dou o tempo dele para ajudar. depois até a gente vai deixar uma partinha do vídeo. O Gabriel vai ver, né? Gabriel, que eu comentei com ele. Virei, vou chorar porque a Paty já adiantou aqui. Gente, eu vi antes, hoje, juro, eu vim gravar o vídeo e falei assim, meu, eu vou vir chorando. Eu vi o vídeo, gente, o vídeo é tão lindo. A gente vai botar aqui e depois a gente vai deixar o link também no vídeo aqui com pato para você assistir. Eu fui uma pessoa que sempre pedirei esse lance de Deus porque eu não achava justo Deus abandonar eles e já as pessoas sofrem tanto. Mas eu estou vendo o que? O que faz, na verdade, essas pessoas estarem aqui com esse lugar todo exatamente esse Deus que não abandonou eles? Eles estão todos em contato com ele. Essa fé que eles sabem que tem uma esperança depois. então Deus abandonou eles. É ele que dá essa força toda para eles. Porque ele mostra, né? E aí ele fala, meu, eu achei que eu sabia o que era passar alguma necessidade e tudo e aí ele vê uma mulher que ele comenta, eu achei isso incrível assim no vídeo que ela amarra um pano aqui porque as pessoas com tanta fome que elas sentem o vazio no estômago e a mulher amarra um pano que ela não sentiu. Caramba, cara. E aí, assim, tipo, criança que, meu, tem que andar 10 quilômetros para achar um copo d'água, enfim, não vou me estender tanto aqui, gente, eu vou fazer depois um de social, de projetos sociais e se você quer, comenta aqui que eu faço depois também com os principais projetos sociais que tem no Brasil e no mundo. Mas o legal é isso, acho que ele, além de empreendedor, músico meu, consagrado de sucesso, é um cara que também ajuda. Isso eu acho muito legal. Aliás, isso é uma coisa legal da gente falar porque, assim, tem muita gente, muita gente que tem muito sucesso em várias áreas e geralmente essa galera ajuda muito. Só que o lance é que eles não fazem questão de aparecer. e a mídia não mostra também. Exatamente. A mídia não mostra só as coisas fúteis, entre aspas, tipo, com quem está namorando, que roupa está vestindo, que é legal. Bait, é o que dá clique, né? Mas agora a gente tem que mudar, só fazendo movimento aqui, gente, vamos começar a clicar e ver o que as pessoas fazem de boa. porque tem muito artista ajudando, tem muita gente que agrega, que apoia vários projetos e projetos que fazem uma diferença absurda. E, inclusive, gente, ele é um brasileiro que saiu na lista da Ford de 30 jovens mais influentes abaixo de 30. Olha que legal. Olha que legal. Então, quer dizer, o cara não é que está aí na mídia e está com tudo. Uma relevância considerável. Uma relevância considerável. E aí, Gabriel, é o seguinte, quem ficou assistindo o nosso vídeo até aqui vai ter um bônus no site. Qual é o bônus, Pathy? São dois artistas que a gente vai falar, músicos, que a gente não falou aqui que você vai entender por que o cara conseguiu uma carreira de sucesso. Esses dois são dois exemplos. Uma mulher e um homem. Tá? Mas aí, você só vai saber clicando no www.patriciamireles.com Já se inscreve lá no meu site também que toda quarta-feira eu mando uma newsletter. Então, se você não está inscrito, corre lá e se inscreve. E eu vou deixar também todas as mídias do Gabriel para você acompanhar a gente. O Gabriel dá dicas muito legais e não só na área da música. Acho que tem muita coisa que você fala no seu canal que as pessoas podem aplicar em qualquer área. Empreendedorismo, né, Pathy? Empreendedorismo é vida. É vida, é postura de vida. Não é só negócio. Protagonismo. Protagonismo. Ir lá, ter atitude, fazer a lenda média. É o que a gente mais fala aqui no canal. A gente fala o dia inteiro. E a gente tenta aplicar. Nem sempre a gente consegue, mas a gente faz assim, juro. A gente faz de tudo para conseguir seguir também. Tudo isso que a gente fala. Inclusive, vai ter vídeo meu também no canal do Gabriel. A gente vai falar cinco características mentais do empreendedor de sucesso. Exatamente. Porque o músico tem que ser um empreendedor também. Então, a gente vai levar essas questões aí que a parte domina bem. Vai para lá para ensinar para os artistas. Então, entra lá no canal do Gabriel. Segue ele. Tem dicas incríveis. E eu acho muito legal que tudo o que ele fala você pode aplicar na sua vida. Não só na área da música. Em qualquer área. Então, se você gostou desse vídeo eu tenho certeza que você aprendeu. Como sempre, a gente faz o melhor para levar só conteúdo relevante. Dá seu like. Curte. Gente, curte assim e marca todos os seus amigos para eles também verem esse conteúdo incrível e aprender. Por que alguns músicos têm sucesso e se destacam e outros não? Então, se você gostou tenho certeza que você aprendeu é só replicar. A gente deu vários exemplos incríveis de músicos que bombam que são empreendedores de sucesso que têm carreiras sólidas que criaram estratégias muito bacanas. Então, vale a pena você colocar tudo que você aprendeu aqui hoje em prática na sua vida. Tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!